Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha, mais um item limited, galera, o GC, galera, esse item vai ser lançado hoje, galera, às 9h05 da noite, galera, certo? Vão ser 1500 cópias, galera, o criador falou que vai soltar o link lá no Discord, então, pra você tentar pegar esse item, tem que entrar no Discord, beleza, galera? Eu vou deixar o link do Discord aí na descrição, galera, como que faz pra entrar no Discord? Tem que estar com sua conta logada aqui no navegador, certo, galera? Vai clicar no link, certo? Vai clicar, vai carregar aqui, ó, aceita o convite, aí vai aparecer aqui, ó, continua para o Discord, tem que estar com sua conta logada aqui, beleza, galera? Se não, não entra, tem muita gente que fala, ah, o link não entra, sei o que, porque você não tá com a conta logada, aí vocês vão vir aqui, galera, ó, ó, free limited drops, aqui tá, aqui, tá vendo? Ele vai soltar o link aqui, beleza, galera? Então, é assim que tá, vocês tentarem pegar o item, beleza? Galera, então, é isso, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, eu vou deixar o link do Discord na descrição do vídeo ou no comentário fixado, é o primeiro comentário aí, beleza, galera? Então, é isso aí, galera, qualquer atualização sobre esse item eu trago pra vocês, beleza, galetão? Vou nessa, fui, adiós, tchau, fui!